A parada respiratória é um fato grave, pois sabemos que a pessoa sem respirar pode morrer em poucos minutos. Isso é verdade. Qual o procedimento correto ao socorrer uma pessoa cuja respiração parou? Tá querendo saber qual o procedimento correto? Cadê? Tá aqui, ó. Correto. Na parada respiratória. Procurar remover objetos que estejam na boca da vítima. Isso é bom? Isso é correto? Sim, é legal. Porque muitas vezes o que tá obstruindo a passagem do ar é algum objeto que tá dentro da boca dela. Às vezes ela tá mascando um chiclete, ou às vezes tem dentadura, prótese dentária que caiu pra dentro da glote ali obstruindo a passagem do ar. Então isso aqui é legal, é adequado. Se tiver como remover o que tá na boca da vítima ali, é bom. Isso é um procedimento correto. Pode ser essa a resposta. Inclinar a cabeça da vítima ao máximo para trás, pra soltar a língua do fundo da garganta. Veja bem, inclinar a cabeça da vítima, quer dizer, estender aqui, ó, o pescoço da vítima, é bom, é legal, é adequado. Mas tá vendo isso aqui, ó, ao máximo. Isso aqui é complicado. Porque uma vítima de acidente de trânsito, ela tem ali grande chance de estar com lesão. Há suspeita de lesão na coluna. E essa região do pescoço, que é a região cervical, é a região mais perigosa da coluna. Um agravamento de lesão aqui pode deixar a vítima totalmente paralisada, tetraplégica, ou até levá-la à morte. Então esse ao máximo aqui, ficou complicado, né? Você vai virar a cabeça da pessoa toda a vida pra trás? Tá errado. Então eliminei isso aqui e eliminei a letra B. Se eu elimino a letra B, consequentemente eu já sei que a resposta não é D. Porque aqui tá dizendo que todas estão corretas. Não estão. A B não está correta. Já eliminei a D. Vamos analisar a C. Usar o método boca a boca. Olha, durante muito tempo a gente aprendeu, eu mesmo aprendi lá no primário, quando eu estudava lá na escola Narciso Rabelo, interior de Minas Gerais, que o método boca a boca deve ser utilizado pra reestabelecer a respiração de uma vítima. Só que já há um bom tempo que nos protocolos atuais não recomenda-se mais ao socorrista leigo fazer esse, usar essa técnica boca a boca. Então letra C tá fora. Sobrou pra gente letra A.